Bom dia, sou o Guilherme da Costa Juca, brasileiro casado de Roberto Felipe Tiberé, Benjamin Barbosa Juca e Antônio da Costa Juca. Nós estamos fazendo aqui a instituição do processo de número 189-2013, que foi ajuizado em face do senhor João Alberto Martins Silva, pelo Ministério Público, com ação penal. Gostaria de saber se o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima e amizade com o abusado. No entanto, o senhor faz parte de um grupo político, opositor. Somos adversários políticos. Adversário político. Fomos parte de amizade. Certo. Senhor Dilatano, vamos fazer algumas perguntas ao senhor, o senhor foi enrolado contra o sistema e o Ministério Público. Inicialmente, para o autor de justiça, fazer as perguntas diretamente ao senhor. Depois, o advogado da defesa, o advogado do acusado. E, se necessário, peço esclarecimento ao senhor no final. Professor Márcio. Eu assumi o processo, era o doutor Alexandre, que estava nos autos, e eu verifiquei que o processo teve o Tribunal de Justiça, sem o recebimento da denúncia, ainda com o juiz de admissibilidade. O que você recebeu, eu não sei, mas houve uma rectificação, o senhor acolheu uma rectificação, é de natureza material, mas aí não houve o conseguimento do 399, o senhor já determinou o custo do 399, porque já havia apresentado uma infestação. Só para questionar se há algum, ao senhor vê alguma legalidade em relação a... Como não houve nenhum prejuízo, e o erro era meramente material, foi apresentado a defesa oportunamente, havendo juízo de admissibilidade, eu acho que, não havendo prejuízo, a gente não tem por que regredir e repetir a mesma fase. Então, afinal, a gente só faz constela a atriz, e sempre a gente só uma moça. Ok. Bom dia, Roberto. Bom dia mesmo. Consta aqui uma denúncia, o senhor Malberto Martins Silva está sendo... está sendo imputada aí na ponta do artigo 299, falsidade ideológica. Porque, segundo consta, nesta peça acusatória aqui, ele teria informado que tinha disponibilizado à Câmara Municipal, em 2007, a prestação de contas, teria informado isso ao Tribunal de Contas, porém, na verdade, ele não fez isso. Inclusive, a própria Câmara Municipal informou que não tinha recebido a cobra dessa prestação de contas. E aí eu queria saber se o senhor, à época, era vereador ou era... Malberto? Abril de 2007. Sim. Estarão vereadores, né? Certo. Em segundo consta, tinha nos dias 13 de abril de 2007, 2 de abril de 2008 e 2 de abril de 2009, ou seja, por três anos, denunciado o João Alverto, na comissão de prefeito, protocolizou lá no Tribunal de Contas uma mensagem informando da prestação de contas, bem como dizendo que já tinha encaminhado a cópia dessa prestação à Câmara. Todavia, a própria Câmara, a que se encontrou na denúncia, por intermédio do Rogério, do Rogério, ou de Oliveira, que veio, não tinha recebido uma dessas prestações de contas relativas a esses três anos, 2006, 2007 e 2008. Ou seja, ele teria afirmado ao Tribunal de Contas que teria feito uma coisa, mas, na verdade, não fez. Então, o senhor era parlamentar nessa época. E o senhor tem conhecimento a respeito desses fatos? Sinceramente, não me parece que isso, em uma das sessões, foi ventilado esse fato, mas eu não me recordo exatamente qual seria o ângulo, mas foi solicitado por alguns vereadores na tribuna uma informação a respeito da mesma diretora da época, mas eu não lembro a data, se é reta em um bom tempo. Sim. Mas se me recordo, então, que isso foi ventilado à época, foi discutido. se eu não me engano, acho que foi o vereador Azarias que levantou essa questão ontem, parece que ele levantou essa questão na... Azarias Carvalho de Oliveira. É, que era o vereador da época também, ele levantou essa questão na tribuna, solicitando a mesa, diretora, que informasse se havia sido encaminhado ou não essa prestação de contas lá para a Câmara. O senhor, na condição antiparlamentar, aqui, além disso, se trata de três anos, é um fato que se repetiu durante três anos, 2006, 2007, 2008, pelo menos, com o seu antiposto aqui. O senhor, na condição antiparlamentar, pode nos afirmar uma série de costume a Câmara Municipal nessa época receber da Prefeitura a cópia da prestação de contas? Sim. A Câmara, sim. Eu vi várias, não sei precisar usar isso, mas, tanto do do anteprefeito na época, do senhor Alberto, como também do dia ex-prefeito. A cópia mesmo que é enviada ao tribunal? Eu não sei, mas eu não vi a cópia que foi enviada para o tribunal, mas... Creio que sim. O senhor chegou a conversar na época com o parlamentar a respeito desse fato? Algum colega? Eu me recordo com as alias sobre esse fato. Mas, se eu não me engano, acho que ele era o primeiro secretário dessa época. Consta que as folhas três eram certidão do José Lopes da Rocha. Era na... O José Lopes da Rocha, é o Zé. Presidente da Câmara em 2007. Nessa certidão aqui, a gente tinha um conto nas folhas três. Ele disse que certificamos para os treinos dos fins que até a presente dava, o Conselho Municipal de Carolina, João Alberto, não encaminhou essa casa derivativa à prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016. Aí ele que assinou. O senhor... Tem informação sobre o José Lopes da Rocha que tinha o costume de falsear a verdade, de alguma coisa contra o prefeito, de tal modo que pudesse fazer essa certidão apenas para ser ridicado? do José Lopes da Rocha. É uma pessoa correta, o mestre de Zé. O mestre de Zé. Ele era o presidente da época? É, 2007. Ele foi em 2007, 2008. Certo. Aí consta as folhas dois desse processo aqui, um ofício do Azarias Carvalho de Oliveira, dizendo também que o prefeito não teria encaminhado para essas contas de exercício financeiro referente ao mês de 2016. Esse ofício foi enviado pelo Azarias para o Procurador-Geral de Justiça em São Luís. O senhor teve conhecimento e se lembra desse expediente enviado pelo Azarias? Ele chegou a comentar com o senhor que estava enviando lá um ofício para São Luís? Eu não lembro. Eu lembro que na tribuna eu tenho quase certeza que foi ele que inventilou esse questionamento para a mesa sobre ou enviou ou não as contas. Eu lembro que ele fez esse questionamento. O senhor, enquanto vereador, teve acesso a essas prestações de contas desse ano? O senhor viu, o senhor pegou lá na Câmara Municipal? Lá nós tínhamos, eu não me lembro nada, mas nós tínhamos, eu tive muitas prestações de contas, eu não sei precisar o ano, mas que terem lá. Então, o senhor não pode dizer esse sim e esse não? Não, não posso. Não posso imprimar. Mas que causou espanto quando os vereadores disseram que não tinham sido enviado essas prestações de contas? Não, espanto não. Na época, o Nazarias comentou na timbora da Câmara, que não teria, que cobrou, fez esse questionamento também do diretor, o que a gente sabe é que é regimental, é legal, tem que se encaminhar, não, mas, exceções, nós tiramos uma vez por semana, e agora, do ofício, se eu, não, realmente, não tem conhecimento. Eu digo causar spam a ponto de você ter visto essa prestação de contas chegando, não, não, não vi. assim, a gente, eu escutei, nós, isso foi ventilado na, qual foi o mês desse seu filho? O do Asarias, ele é do 19, se chama, como é o meu nome? Mestre Zé. Mestre Zé. até o final de 2009, até 2010, que eu fiquei muito ausente, meu filho teve problema de saúde, e esse período eu fiquei muito, muito ausente, muito ausente. Então, assim, várias sessões, eu chego até a me afastar, um período da câmara mesmo, foram três anos, 2007, até, acho que maio, março, abril de 2010, por aí. Eu fiquei fora muito tempo, mas eu lembro, eu venho comentando na tribula, agora, com relação ao ofício, realmente, eu não tenho. O senhor, na qualidade de parlamentar que foi, e aí gestor que foi, tem licença, assim, da obrigação legal de enviar essa cota da cota? Sim, estou satisfeito. Doutor? Sim, eu gostaria apenas de repetir uma pergunta que o doutor já colocou para reafirmar a posição. Embora, o Chimã já tenha declarado que pessoalmente não viu, mas, se ele tem conhecimento de algum exercício não ter sido encaminhado a conta para a Câmara, ele afirmou que era costume mandar, se ele tem conhecimento de ausência de conta de qualquer do ex-prefeito nesse período em que ele foi pegador? Não, não tenho. O único fato foi isso, a gente não vai ter nada mais, foi preciso, de ter esse afirmado ao ventre. O que é isso? O senhor tem conhecimento de se nessa época houve o encaminhamento de alguma documentação, mas que não a prestação de contas como deve ser, seguindo todas as regras, com todas as formalidades? Estou sinceramente não lembro, há muito tempo sem dar ex-me. Eu lembro desse fato específico, porque houve até o vereador Azarias... Quando houve, só para complementar, quando houve essa manifestação, o senhor recorda que houve na Câmara, na Tribuna, essa manifestação do vereador Azarias, ela se referia a uma prestação de contas ou a mais de uma prestação? Não, a uma prestação de contas. A uma prestação de contas. Ele questionou, no dia que nessa sessão que estava presente, ele questionou a mesa se a prestação de contas do ano antecedente teria sido encaminhada conforme prevê o regimento. Certo. Foi de uma ou não. Ok. Pode ser.